Voltamos ao mesmo, depende sempre da capacidade das pessoas de avaliarem as coisas e de terem tal sentido crítico. Mas eu lembro-me quando trabalhava na TVI e tinha que fazer as promoções aos programas, em particular as telenovelas, entre outras coisas, de ter uma discussão com o Miguel Sonsen, em que eu lhe dizia que a televisão tem um papel fundamental na sociedade, quer queira, quer não. É entretenimento, ok? Isso é ótimo. Eu gosto de ser entretenido, eu também vejo a minha televisão, escolho criteriosamente o que vejo, mas quero ser entretenido e quero ser informado. Quando é parte da informação, quer que os jornalistas saibam falar português, quer que saibam apresentar as notícias de modo objetivo, quer idealmente que resistam a expressões como é trágico, é horroroso, é não sei o quê e quer não ser que seja realmente uma rubrica de opinião, rubrica, rubrica, uma rubrica de opinião, uma coisa em que manifestamente e de forma clara estão a dizer isto é o que eu penso, isto também tem que haver um espaço de jornalismo para isso, mas quando estamos a informar tem que ser sem adjetivos, sem quantificações, etc. Mas eu dizia ao Somsen, tendo em conta o impacto da televisão na sociedade, a televisão tem que ter cuidado com os conteúdos que está a dar. Tem que se preocupar, ok, entreter, informar essas coisas todas, mas procurar a qualidade das coisas e não simplesmente estar, vamos pôr mais um reality show, vai agora mais um Big Brother, agora vamos pôr mais uma Tele-N-Valley, o espaço fica todo ocupado com isto. E o que eu tentava dizer, e ele não concordou comigo, e não concordo ainda até hoje, é que ele dizia-me nós estamos a dar à comunidade ou à sociedade aquilo que eles querem, e é aqui que eu acho que o Somsen falha, não é isso que está a acontecer, a televisão está a dizer às pessoas o que é que querem, é exatamente o contrário. Pode ser que até hoje, ou que nestes dias de hoje, nós vamos perguntar às pessoas pela rua de que é que tu gostas mais. Ah, eu gosto de uma boa novela, e gosto de um Levanta-Ti e Ri, não me interessa se as piadas são boas, quero sentir que é ligeiro e dizer umas coisas parvas, gosto de um Leal a Ti Show porque me interessa ter aquela perspectiva de superior, de mirar sobre a vida dos outros, deixá-la ver o que é que se passa com o meu vizinho do lado sem realmente estar a vê-lo e ser ilegal, isso tudo me interessa. Ok, mas porquê que te interessa? Porque as pessoas que estão a comandar estes programas estão a explorar o que há de mais básico em ti. Se tiveres cuidado com essas coisas, se souberes controlar um bocadinho a tua psicologia, consegues perceber isso. Mas vamos dizer que as pessoas não estão suficientemente informadas e voídas para chegar a esse ponto. Não há problema. Se a televisão começar a preocupar-se e de qualquer televisão, a TVI ou outro canal qualquer, em dar programas realmente de qualidade com conteúdo, que foi, por exemplo, após aquela questão que houve com que critérios e qualidade devem ter os canais do Estado, porque se nós estamos a pagar impostos por toda a qualidade, houve a tal comissão de inquérito, por sinal uma das pessoas dessa comissão tinha sido o meu professor, mas isso é um à par, houve aí uma preocupação com a qualidade tão grande que RTP2 e até RTP1 começaram a ter uma qualidade de conteúdos muito superior. As pessoas deixaram de ver. Não. O contrário. Até houve mais adesão esses programas. E andam a passar boas séries na RTP1 e na RTP2. Dinamarquesas, francesas, alemãs, etc. Há grandes conteúdos a passar lá. Portanto, é uma questão de hábito. As pessoas veem aquilo que há. Quanto pior é, nem que seja porque nos habituamos, nós vamos ver. Queremos ver a televisão, queremos ver alguma coisa, vamos consumir o que nós temos ali. Se o consumo começar a ter, ou o que está disponível para consumo, começar a ter produtos de qualidade, nós vamos passar a saber distinguir uma maçã podre de uma maçã sem condições, só vemo-se aos podres. Ao fim de um tempo nós habitamos o sabor e vamos dizer, este podre, sabe mesmo, está no ponto. É como eu gosto.